Olá, meus irmãos, graça e paz. E eu queria deixar uma mensagem de final de ano. Eu quero, com vocês, agradecer a Deus, louvar, exaltar o nome de Deus, por mais este ano que estamos chegando ao fim. Estamos terminando este ano de 2020, mas a nossa vida continua, nós estamos aqui. Nós queremos pedir perdão a Deus pelos talentos que Ele nos deu e que nós deixamos escondidos debaixo da terra neste ano de 2020. E nós queremos nos comprometer com Ele a sermos ousados neste ano que se inicia e não deixar os nossos talentos escondidos debaixo da terra, mas colocar este talento a favor do reino de Deus, a favor do nosso irmão, a favor da nossa família, a favor de todas aquelas pessoas que Deus vai colocar na nossa frente. Eu te convido a fazer isso, meu irmão, a pedir perdão a Deus por aqueles talentos que ficaram escondidos e a se comprometer a ser como aqueles dois servos, bons e fiéis. Porque a palavra que Deus colocava no meu coração era a parábola dos talentos. Aquele homem, aquele Senhor que foi viajar e Ele confiou os seus bens aos seus servos e Ele deixou cinco talentos para um, dois talentos para outro e um talento para o terceiro servo. E quando Ele voltou, Ele veio prestar contas do que os servos tinham feito com aqueles talentos que Ele confiou. E Ele ficou muito feliz com o primeiro servo que entregou mais cinco talentos, além dos cinco que Ele havia ganho. E Ele diz, muito bem, servo fiel. Fostes fiel no pouco, eu te darei mais cinco talentos. E vejam, meus irmãos, ao que foi confiado dois talentos, a mesma coisa. Ele devolveu mais dois e Deus ficou, o patrão ficou muito feliz com Ele. Mas teve o terceiro servo, aquele servo que ficou com medo e ele com medo do patrão voltar e ele não sabia o que fazer com o talento que ele recebeu, o único talento. Então ele escondeu, cavou debaixo da terra, escondeu e entregou aquele único talento de volta, sem ter trabalhado, sem ter feito com que aquele único talento produzisse mais. E ele perdeu muito tempo, meus irmãos. E eu quero te convidar, neste momento, a, em 2021, ser ousado na fé. Colocar esses talentos, esses dons, estes ministérios que Deus vai te confiar ou já te confiou, colocar para produzir mais e mais talentos para a prosperidade do reino de Deus. E, meus irmãos, eu quero desejar para todos nós que, em 2021, nós possamos repetir esta oração e colocá-la em prática, uma oração maravilhosa que São Francisco de Assis nos ensinou e que agradou tanto a Jesus. Então, coloca a mão no seu coração e, para 2021, é o que eu desejo para você e, eu creio também, é o que eu quero para mim. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a Tua luz. Ó, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E no reino de Deus, há mais alegria em dar do que em receber. Feliz 2021. E eu te convido, meu irmão, a compartilhar esta mensagem com as pessoas que você ama. Fiquem em paz. E aí Onde que o reino de Deus não falta. Onde que o reino de Deus nãoporte. Onde que a parte o reino de Deus não importa. E aí Amém.